oi gente tudo bem com vocês então hoje vamos fazer uma limpeza nessa parte do quintal certo olha como está muito mato muita sujeira a gente vai dar as manchas e vocês podem ficar bem a gente vai ficar bem com eles a gente vai nós vamos fazer um monte de salão é uma eu tradicional de salão Tchau, tchau. Olha, gente, ficou assim. Eu retirei todos aqueles tijolos que estavam aí. Tiramos aquela cerquinha que também estava bem velha já. Aí meu esposo fez essa cerquinha aqui com esse fio. É um fio elétrico, só que está desligado. É só para os cachorros acharem que tem energia aí e não passar para lá, sabe? Porque eu comecei a plantar grama. Então, a gente está limpando esse beiral aqui da casa. Aí estou tirando as mudinhas daqui para pôr lá. Porque aqui tem muita grama, só que eu não posso tirar pedaços grandes da grama, sabe? Então, estou colocando pequenas mudas. Aí aqui já tinha um pouco. Meu marido caripilou todo o mato e esse verdinho todo que vocês estão vendo é tudo grama. Mudinhas de grama. Bom, agora é continuar. Bom, agora é continuar. Bom, agora é continuar. Olha, gente, aí ficou assim. Vocês viram aí que eu plantei a grama e já molhei também. Tem que molhar todos os dias para ver se ela vai pegar. E aí tem que aguardar para ver se vai crescer mesmo. Algumas morrem, aí tem que repor de novo. E aí aqui ficou assim, limpinho. Porque aqui corre água quando chove. Aí a gente tirou do birau todinho da casa. Certo? Agora vamos aguardar para ver se elas crescem, né? E aí E aí Bom gente, já se passaram alguns dias De quando eu plantei a grama E todas as mudinhas pegaram Está bem verdinha já Aí essa cerquinha aqui A gente vai tirar depois que a grama estiver grande É que a gente colocou só para proteger Por causa dos cachorros Aí para cá também Meu marido já aproveitou E já roçou tudo Já rastelou e já tirou Bom gente E aguardem aí que vai ter muito vídeo Ainda sobre esse quintal Depois que a grama estiver maior Eu vou fazer decoração aqui ainda Tem bastante coisas para mim fazer nesse pedacinho aqui Certo? Então é isso Se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos Ativem o sininho de notificações Não esqueçam do like Fiquem todos com Deus E tchau, tchau!